Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e estou trazendo aqui em galera uma notícia bem interessante para os gamers gamers, mas é o seguinte, bom, todo mundo conhece Steam Steam viabilizou a um preço excelente o mundo de games para os gamers para a galera que gosta de videogame, mesmo que seja um gamer sinistrão, etc mas é uma excelente plataforma de compra, com preços acessíveis e muitas vezes traz descontos que são absurdos, realmente absurdos você vai concordar que o preço às vezes é muito bom mesmo mas o lance é o seguinte, há um tempo atrás a Steam anunciou eu não fiz vídeo aqui no canal não, eu acho que não fiz a Steam anunciou que ela iria fazer uma loja também a Discord também está com uma loja agora mas a Steam anunciou que queria fazer uma loja também e já está pegando alguns grandes para trazer exclusividade como já trouxe a Ubisoft, a Steam já pegou a Ubisoft para os lançamentos dela para quê? Para botar exclusivo, exclusivo, não pode mais nenhum porque é ruim, gera um certo monopólio ali, mas ok a briga que não deveria ser desse jeito, acho que o melhor seria se pudesse divulgar em todas as lojas e quem conseguiria o menor preço, melhor bom, aí qual o lance? o lance é, com a concorrência, a concorrência é excelente com a concorrência, a Steam está fazendo promoções para você ter uma ideia, aqui no site tecnoblog.net olha a notícia, olha a notícia Steam oferece desconto em GTA V, Far Cry e mais de 14 mil jogos para PC você imagina, tem 14 mil jogos na Steam que estão com desconto mas por que isso foi possível? Pela concorrência da Epic Games olha que beleza, nada melhor do que uma concorrência, né? uma concorrência sempre bom, uma concorrência leal, não está nada de leal por enquanto não uma grande vantagem é que, realmente a Steam deixou pouco a desejar, deu meio mal aí foi que a Epic Games a cada duas semanas dá um jogo novo para você, isso é legal já peguei dois legais aí, e a Steam não te dá nada então, maior que ela comece a dar algum jogo maneiro para a galera aí pode começar com o jogo já boladão, né? aí ia ser show de bola mas tudo bem, whatever, vamos seguindo aí bom, então, a promoção, vou ler para vocês aqui alguns dos games que estão em promoção da Steam se você se interessar, vá lá e compra logo porque essa promoção também pode acabar rápido eu saí isso hoje, hoje, dia 5 de fevereiro Tom Clance Rainbow Six, The Witcher 3, Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5, R$ 39,00 R$ 39,00 para Far Cry 5, que normalmente custa R$ 159,00, está por R$ 39,00 GTA 5, que em geral custa R$ 69,00, está por R$ 39,00 Monster Hunt, Life is Strange, Arma 3, X-Com, Overcooked 2, Overcooked 2, está por R$ 35,00 ele custa R$ 47,00, é um lançamento, hein? deve ter aí só uns 3 meses, é que tem Elder Scroll Online, R$ 30,00 bom, esses são alguns só que a matéria publicou aqui mas você pode ir lá na loja da Steam e procurar cara, são 14 mil jogos para PC em promoção e com descontos excelentes para você bom, quem disse que a concorrência não é uma boa coisa? se você gostou desse vídeo, deixa seu like se foi útil para você, deixa seu like também se você comprou algum jogo nessa promoção me segue nas redes sociais e fala ai, Padawan, consegui comprar pô, teu vídeo me ajudou aqui comprei o joguinho aqui na promoção show de bola, se eu comprar também eu vou publicar lá ó, acabei de comprar não sei que, não sei que, não sei que beleza? valeu galera, se vocês quiserem mais vídeos como esse deixa seu like aqui se inscreva no canal me siga no Twitter, no Facebook nas demais redes sociais um abraço, até o próximo vídeo valeu, fui!